Você sabe qual a diferença entre as funções mudar e a função substituir? E se você nem conhece essas funções, eu vou estar listando nesse vídeo a utilizar a função mudar e a função substituir. E na prática, você vai ver qual a melhor função para o seu dia a dia. Se você não sabe nada de Excel, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programa do Excel VBA. Então, vamos à prática. Eu tenho nessa minha coluna A alguns nomes acompanhados de números. Eu gostaria aqui de fazer substituições utilizando a função substituir e a função mudar. E na prática, você vai perceber a diferença entre essas funções para substituição de texto. Então, na aula passada, eu lhe ensinei a utilizar a função substituir acompanhada do VBA. Então, recapitulando, igual a função substituir, ela vai me pedir alguns parâmetros. Vai me pedir o texto, o texto antigo, o novo texto e o num da ocorrência. Ou seja, a quantidade de ocorrência. Entre chaves, esse argumento não é obrigatório. Então, eu só vou utilizar aqui o texto, o texto antigo e o novo texto. Quem é o texto? O texto será a célula onde tem o texto que eu estarei trabalhando nesse exemplo. O texto antigo será o texto que eu estarei substituindo. E o novo texto será o texto que substituirá o texto antigo. Então, na prática, eu vou selecionar essa célula, ou seja, essa célula passa a ser o nosso texto. Outra vírgula. Quem é o texto antigo? Eu quero substituir quem dentro dessa célula. Eu quero substituir, por exemplo, o texto 1, 2, 3. Como é o texto, eu coloco entre as duas duas. Ponto e vírgula, novo texto. Qual é o novo texto que eu quero estar fazendo a substituição? Por exemplo, eu quero acrescentar aqui, 3, 9. Ao dar um Enter, observe agora que eu fiz a extração do conteúdo da célula A2. E retornou aqui, feito a substituição desse 1, 2, 3 pelo 9, 9, 9. Então, recapitulando. A função substituir, eu tive que passar o texto, tive que passar o antigo texto e o novo texto. Agora, vamos utilizar a função mudar e vamos entender a diferença dela para a função substituir na prática. Igual a função mudar. Ela vai me pedir aqui 4 parâmetros. O texto antigo, o num inicial, o num caractere e o novo texto. Então, observe, quem é o texto antigo? Será essa célula. Ponto e vírgula. O num inicial, a parte de qual número, eu vou começar a fazer a extração. Eu quero extrair a parte do primeiro caractere. Ponto e vírgula. Num caractere, qual a quantidade de caracteres que eu estarei substituindo? Eu quero substituir esses três primeiros caractere. Então, eu vou passar o valor 3. Ponto e vírgula. O novo texto. Suponhamos que eu não queira inserir nenhum texto. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, duplas. Ao dar um enter, observe que ele retornou, ó. Leite 4, 5, 6. Ou seja, eu excluí dessa célula, 1, 2, 3, e retornou apenas leite 4, 5, 6. Caso eu queira um novo texto, obviamente, entre aspas, duplas, ó. Eu vou passar aqui um novo texto, ó. Por exemplo, se eu passar aqui, ó. O 9, 9, 9, ó. Ao dar um enter, observe que eu obtive aqui o mesmo resultado. Mas, algo bem particular, mais uma vez, ó. Observe, ó, na função substituir, eu tive que informar qual o texto que eu estarei o substituindo. E na função mudar, se você observar, eu não passo qual o texto. Eu passo apenas a quantidade de caracteres que eu quero estar substituindo. Ou seja, se eu tenho aí um intervalo onde tem vários códigos acompanhados aí da descrição, eu não preciso passar o código que eu quero estar removendo. Então, basta eu estar informando a quantidade de caracteres desse código, ó. Então, ela é muito útil, ó. Mais uma vez, ó. Observe, ó. Vamos supor que eu queira não estar substituindo, eu queira apenas estar removendo esses números, ó. Então, se eu vier aqui, ó, apagar esses três novos, ó. Eu manter entre aspas, duplas, sem espaçamento. Ao dar um enter, observe que eu extrair apenas um glitzo, 4, 5, 6, ó. Ao arrastar aqui a nossa fórmula, ó. Observe, ó. Com a única fórmula, a gente consegue fazer a extração, removendo esse 1, 2, 3, do início, ó. Já a nossa outra fórmula, observe, ó. Se eu apagar esses três novos, ó. Ao dar um enter, ele retornou aqui, glitzo, 4, 5, 6. Até aí, aparentemente, é a mesma curva, ó. Se eu arrastar a fórmula, observe, ó. Aparentemente, conseguimos o mesmo resultado. Só que tem um detalhe, ó. Se você observar aqui, todas as descrições têm 1, 2, 3. Mas suponhamos que nessa descrição aqui tivesse o outro código, ó, 7, 8, 9. Suponhamos que essa daqui tivesse, ó, 4, 5, 6. Observe, ó. Se você repara, ó. A coluna que tem a função substituir, ela não conseguiu substituir o conteúdo dessa célula e nem dessa outra. Por quê? Porque na função substituir, eu tenho que passar o texto que eu quero estar substituindo. Então, se o texto varia de célula para célula, essa função não me aplica. Já a função mudar. Se esse texto que eu quero estar removendo tem a quantidade de caracteres específicas, eu consigo trabalhar com a função mudar. Porque eu não preciso passar o texto que eu quero estar substituindo. Apenas a quantidade de caracteres que tem esse texto. Entendeu a lógica? Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora, para não perder nenhum conteúdo gratuito como esse. E se junte aos nossos mais de 29.405 inscritos que têm aprendido o Excel e o melhor de forma gratuita. Então, se inscreva agora em nosso canal e nos ajuda a chegar a marca de 30 mil inscritos, para que esse canal possa crescer e fazer novos investimentos e devolver sempre a você conteúdos com muito mais qualidade. Eu faço um convite a você, a você que tem aprendido conosco Excel de forma gratuita. Se inscreva no canal Excel com William Oliveira, clicando nesse botãozinho vermelho. Se inscreva, em breve, eu e o William estaremos fazendo lives. E você que é inscrito em ambos os canais, vai estar podendo nos assistir a aulas gratuitas e completas aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal Excel com William Oliveira. E já aguardo para o nosso próximo vídeo.